Fala Youtube, aqui é o Gabriel. Hoje vou estar mostrando para vocês como abrir o P.E.K.K.A. Punch no round 1 jogando solo. Exatamente, eu já fiz um vídeo algumas semanas atrás sobre como fazer a mesma coisa, só que no round 4. E hoje então vou estar mostrando como fazer isso no round 1, exatamente. É um modo, vou dizer, bastante difícil e claro, não é útil de jeito nenhum para a jogabilidade sim. Só vai estar ajudando você a estar fazendo o P.E.K.K.A. Punch cedo, mas nada que seja conveniente para uma partida que você esteja querendo chegar a round 1. É mais como um desafio mesmo, fica aí para a comunidade para tentar também, mas claro que serve de mérito para todos que conseguirem. Bom, para estar conseguindo isso, você precisa estar ocupando da melhor forma os seus pontos, obviamente, e também os seus Beast Mods. Então é muito importante que já desde cedo você preste atenção nos primeiros passos, porque eles são muito importantes, ok? Bom, a primeira coisa que você vai ter que fazer é dar um tiro em cada zumbi que der spawn, são 6 zumbis ao todo. Cada um tiro que você der vai dar 10 pontos, mas o mais importante de estar fazendo isso não são os 10 pontos que você vai estar ganhando, e sim o que vai acontecer quando você entrar no Beast Mod, que você vai estar acabando por duplicar eles, exatamente. Quando você entra em uma área do mapa, na forma de Beast Mod, que não é acessível por um humano, vamos dizer assim, pela parte humana do jogador, os zumbis acabam se duplicando se eles já tem algum dano. Então é isso que nós vamos estar fazendo aí, então nós vamos estar tornando os 6 zumbis iniciais em 12, ok? Então fiquem atentos aí para o modo que eu vou usar o primeiro Beast Mod. Antes disso, é importante mostrar aí quando eu abrir essa porta, e logo à direita fazer aquele mini easter egg ali, que eu já fiz um vídeo mostrando, né? Atirar granada ali naquela nota, que vai dar aí 500 pontos de graça para você, ok? São muito importantes esses pontos também, ok? O que você vai fazer então é usar esse Beast Mod, o que você vai abrir usando esse Beast Mod vai ser o local do spawn, né? A porta ali dos pontos extras, do drop extra ali, não é necessário, mas às vezes se tem um Max Zema ali, o que é muito importante para essa situação, então fica bem útil ali se você abrir essa porta. O que você vai abrir também é, obviamente, a Summoning Key, né? Que está ali naquela carreta. A peça do spawn, aquela ali na... que fica ali na frente, logo na primeira porta, ali na frente da primeira porta. E também você vai então lá para o direção ao Canal's, vai fazer esse pulo aí na grade que eu estou mostrando para vocês, e vai então abrir a peça do Canal's, né? Só arrebentar a primeira parte ali da peça. E também o portal que vai ligar lá para baixo para o P.E.K.K.A. Punch do Canal's, ok? Então, tudo que você vai fazer no Beast Mod vai ser tudo isso aí. Eu sei que é difícil, eu realmente sofri para estar aprendendo a fazer isso aí, porque cada Beast Mod você está ocupando praticamente ao limite, mas é muito legal de fazer isso aí, ok? Assim que você fizer isso, os 6 zumbis já vão ter virado 12 zumbis. O que você tem que fazer então, eu fiz nessa gameplay assim, mas se você não quiser, você não precisa. É levar... quando você for pegar aí a peça do primeiro ritual, vão spawnar dois guardiões, né? Você não mata eles, você simplesmente dá um tiro em cada um e leva lá para o ritual. Assim que todos... você fizer o ritual, levando todos os zumbis, os 12, né? Para fazer o ritual mais esses dois que você acabou de spawnar através da peça, quando o ritual acabar, eu sei que pode ser difícil de estar girando lá dentro com tantos zumbis assim, mas se você conseguir melhor, se não conseguir, eu dei facada no que você precisar aí para livrar do caminho, ok? Bom, quando o ritual for completo, todos esses zumbis vão retornar ao mapa com a vida total de 100%. Ou seja, aqueles zumbis que você já tem o dano inicial ali para conseguir aquele dano das pontos, eles vão voltar com a vida completa, o que não acontecia antes sem completar o ritual, ok? E além, você vai ter mais dois zumbis aí de sobra para estar fazendo pontos, ok? Bom, resumindo então, no final do primeiro ritual, você deve ter 3.250 pontos para abrir as portas do AdFront, que eu vou estar mostrando para vocês, a primeira porta do AdFront e as duas portas aí do Footlight, ok? O que você vai conseguir de pontos vai ser os 500 pontos do ritual, mais 2.750 pontos de zumbis ou 2.250, considerando os 500 pontos que você pega através da notinha ali, ok? Bom, feito isso, então, você vai estar usando, abrindo aí o Footlight, vai estar usando o seu segundo Beast Mode, exatamente. Então, com esse segundo Beast Mode, vocês vão abrir o local aí do Footlight, a peça do Footlight, pulando aí nessa caixa aí, e vão correr direto lá no AdFront, naquela porta que vocês recém abriram, para estar abrindo o portal que liga o Pekka Punch lá embaixo no AdFront, ok? Eu já vou mostrar porque isso vai ser útil, ok? Bom, depois que você fez, usou esse segundo Beast Mode aí, você vai estar podendo, então, ir lá para baixo, para a parte do Pekka Punch, usando o portal do AdFront que você recém abriu, ok? Se você ainda não está muito ligado nos nomes e casas locais, eu peço que cuidem isso, porque é muito importante, tá? Então, você vai descer lá para o Pekka Punch no AdFront, vai se abaixar aí nos perks, né? Que tem o perk do Muniki, que tem o perk novo ali da aranha, né? Do Widow's Vine, você vai se abaixar e vai ganhar 100 pontos em cada um. E os guardiões que nascem lá embaixo, você vai estar levando também para o ritual que você vai estar fazendo no Footlight, mais os dois ainda que vão espanar quando você pegar a peça do Footlight, ok? Então, leva todo mundo lá para o Footlight, faz o ritual. Aí, você já vai ter, depois do ritual, você já vai ter pontos suficientes aí para o resto da gameplay, ok? Bom, depois que você fez isso, você vai pegar um trem do Footlight para o Cannons, exatamente. Aí, você vai ter pontos suficientes, vai gastar 500 aí no trem, ok? Não importa se você tem que chamar o trem ou se o trem já está lá, isso não faz diferença nenhuma, porque você só vai gastar 500 pontos, ok? Quando chegou no Cannons, aí vem a parte mais difícil, eu, pelo menos, considero a parte mais difícil, que você vai ter que mirar aí exatamente nessa caixinha aí, nesse local aí perto do Beast Mode, vai estar mirando diretamente nessa caixinha aí para estar facilitando, quando você entrar no Beast Mode, você já vai dar o choque ali diretamente na caixa, ok? Isso vai te poupar bastante tempo, porque esse último Beast Mode, você vai ocupar ao máximo. Os outros, você já ocupava ao máximo, mas esse sim, é o mais difícil, você vai estar ocupando aí totalmente, ok? Então, você vai deixar mirado, vai ativar esse local aí, já vai se virar ali para baixo, vai dar um pulo lá embaixo, vai ativar aquela caixinha de força ali, e vai correr lá no portal, tá? Aí, no portal do Cannons, vai descer lá e vai acessar o portal do Otherfront diretamente, ok? Quando você fizer isso, já vai se virar diretamente para a peça do Otherfront, vai quebrar a peça e vai dar um pulo, passar por esse portão aí, e vai chegar lá embaixo na porta aí do local do Otherfront do ritual, ok? Então, como vocês puderam ver, foi exatamente no limite, ok? Se você fizer mais rápido aí, cerca de, sei lá, milésimos, aí você vai conseguir mais de boa, ok? Mas, é por isso que esse é um desafio, não tem nada a ver aí com uma gameplay que você está querendo fazer com um round alto, é só mais um desafio mesmo aí para a comunidade, para estar abrindo o portal, o P.E.K.A. Punch, desculpa, no round 1. E, com certeza, aí é um grande, né, um grande desafio para estar mostrando que realmente é possível, que realmente é possível fazer o P.E.K.A Punch no round 1 solo, ok? No co-op é muito fácil, cada um, né, você já sabe como é que faz, pode ter o ponto suficiente para tudo, então não é problema, e Beast Mode também para tudo, então não tem problema. A grande questão, o grande desafio era estar concluindo isso aí no round 1, ok? Então, depois que você fez, então, o ritual aí do Cannons, você vai pegar um trem direto para o Otherfront para estar realizando lá o último ritual, antes do ritual do P.E.K.A Punch, obviamente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, como eu falei, deu bastante trabalho para fazer, porque é uma gameplay difícil de se pegar. Se você gostou, peço que você deixe aquele gostei ali no vídeo, vai ajudar bastante, e também se inscrever no canal, se ainda não for inscrito, ok? Espero que esse vídeo aí tenha ajudado vocês, e também espero que vocês estejam aí, tentem conseguir esse P.E.K.A Punch no round 1 também, ok? Da minha parte é isso, eu vou ficando por aqui, então, um abração e até mais!